Fala galera do canal, estamos aqui com Juliana Sayu-Miteral, a nova campeã brasileira, 2017. Oito pontos e meio de nove possíveis, o próximo rating dela na lista de março é 2.311, a primeira mulher a quebrar esse recorde. E nós vamos agora fazer algumas perguntas para ela e no final ela vai recomendar alguma coisa para vocês, evoluir o jogo de vocês. Dê saudações aí ao grupo, Ju. Oi pessoal do canal, aqui é a Juliana. Juliana, fala um pouco para a gente como é que foi esse torneio, como é que aconteceu aí as partidas, se você tem alguma preparação específica, se você treina quantos dias antes, descanso, alimentação, pode ir. Bom, esse torneio, as jogadoras elas foram confirmadas por volta de janeiro, eu acho, saiu a confirmação de todas as jogadoras. E acho que na segunda semana de janeiro já saiu o emparceramento, então o emparceramento do torneio, ele saiu aí com um mês de antecedência, que é bastante cedo, né? Um mês para o pessoal se preparar. Eu comecei a minha preparação com mais ou menos duas semanas antes de iniciar o torneio, né? A minha preparação foi basicamente estudar o jogo das minhas adversárias, preparar algumas aberturas, né? Que seriam. E mais o treino também de cálculo, eu fiz bastante cálculo, eu fiz cálculo todos os dias durante essas duas semanas. Durante quanto tempo você fazia os cálculos ali, os exercícios de tática envolvidos? Eram exercícios específicos ou eram exercícios aleatórios? Eram exercícios de um livro, o livro do Bloch, assim, que o meu professor recomendou, né? Que eu estava treinando com o Sandro Mareco e com o EGM André Diamante. E aí ele me passou o livro e eu fui resolvendo os exercícios. Eu fazia mais ou menos duas horas de exercício por dia e também jogava algumas partidas com ele, né? Das posições e essas coisas. E repassava as linhas, as variantes, né? Que poderia cair. Porque eu vejo que, por exemplo, na Rússia, é muito comum, agora os espanhóis têm feito isso com muita frequência, que é colocar, por exemplo, a própria NIMI Chess, que é uma das melhores revistas informativas do mundo, ali tem exercícios específicos voltados para posições de treinamento de aberturas que você pratica. Então, é uma coisa bem detalhada, os russos já faziam isso há muito tempo. Então, os holandeses, os espanhóis. Então, eram exercícios voltados dessa forma, Juliana? Ou eram exercícios mais voltados para lances, por exemplo, profiláticos, tomadas de decisão, ou cálculos profundos de lances? Tinha um direcionamento ou não? Não, era mais para calcular a tática mesmo, para cálculo de tática mesmo. Não era nada de uma coisa específica, uma posição específica, mas eram algumas posições também de finais, essas coisas, assim. Alguns exercícios de defesa também. Bom, nós estamos aqui com uma partida, logo mais nós vamos analisar na íntegra. Ela vai mostrar todo o embasamento, né? É um jogo que ela gostou mais desse campeonato, foi contra a Regina, a mestra Regina Ribeiro. Mas antes ela vai responder para a gente a respeito do xadrez feminino do Brasil. Como é visto e como é tratado a frequência de torneios, o que ela acha do tratamento da equipe olímpica do Brasil, e como que vem evoluindo aí o xadrez feminino do Brasil, Juliana? Então, vamos começar com... Eu acho que melhorou bastante, assim, com esse circuito novo para convocar as meninas para a Olimpíada, né? Isso eu acho que foi muito bom, porque meio que obrigou as meninas a participar em mais torneios abertos, né? E assim, não só jogar torneio feminino, mas sim torneios absolutos, que eu acho que isso ajuda bastante no crescimento da jogadora. E também levar o técnico para a Olimpíada, isso também é muito legal. Mas eu acho que mais legal ainda seria, assim que sair as jogadoras convocadas, eu acho que seria legal fazer um treinamento com essas jogadoras antes de levar para a Olimpíada, né? As Olimpíadas, elas acontecem de dois em dois anos, é isso? Isso, dois em dois anos. E qual que é o próximo das Olimpíadas que o Brasil vai jogar? Já tem, né? Sim, a próxima vai ser em 2018, na Geórgia, e a seguinte vai ser em 2020, em Kant-Mansiski, na Sibéria, na Rússia. Então, o formato que os dirigentes da Confederação Brasileira estipularam, você acha que incentiva elas a estarem praticando o jogo, colocando em prática realmente estudos, e também, claro, se a CBX tem feito isso agora, de enviar um treinador para ter auxílio, para ter direcionamento, para cuidar tudo da parte que os jogadores não precisam gastar energia com isso, né? Eles devem estar focados para jogar os seus jogos, né? E não preocupado em ver os detalhes, assim, não ver os detalhes, mas ter uma pessoa para instruir, e sentar e mostrar, falar, olha, aquelas ursas lá fazem isso, 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 e eu acho que isso aqui vai enquadrar melhor para você, ou o que você joga contra isso, né? Eu acho que ter um treinador ali perto auxilia muito os jogadores, não? Claro, claro, isso, tanto em qualquer torneio individual ou por equipe, ter um técnico do lado sempre é uma ajuda muito grande. Ok. E o que você, assim, reparou do último brasileiro para esse que você venceu? A evolução das jogadoras, assim, você acha que elas baixaram de nível, você acha que você subiu muito? As jogadoras não mudou muita coisa, né? Mudaram algumas do que foi do ano passado, né? Ano passado foi a estreia desse novo formato, né? Que agora é uma final, igual masculino, então ano passado estava um pouco cru, assim, né? Demorou para sair um parceiramento, etc. Mas esse ano o novo formato já está bem, saiu um parceiramento muito antes. Mas as meninas, eu acho que eram as mesmas, assim, mais ou menos, né? Mudaram algumas só. Entendi. Legal. Agora, vamos dar uma olhada nessa partida aqui, contra a Regina, e ver o que aconteceu aqui. Está de negras, né? Foi a penúltima, essa? Isso, essa foi a penúltima rodada. Você já sabia que ela jogaria assim? Você viu na base? Você chegou a ver o que ela... Se ela fazia assim, se é um sistema que ela sempre faz, ou ela mudou? Você acha que ela... Você falou, ah, eu vou mudar a preparação porque é a Juliana. Você acha que rolou isso? A contra a Regina, ela sempre faz esse esquema dela, né? Começa com o cavalo F3 e fianqueta os bispos. Então, eu quis... Nunca é uma coisa, assim, muito teórica, né? Jogar com ela, assim... Então, eu escolhi jogar uma coisa mais sólida, assim... Mais tranquila para as pretas, né? É uma espécie de uma índia da dama, ou não? Um fianqueto duplo? É, um fianqueto duplo, né? Uma ninjo, sei lá, poderia ser uma ninjo de fianqueto duplo, não sei. Eu não sou a melhor pessoa indicada para falar de abertura. Jogar assim e com G6 também, né? Isso, é porque a minha ideia básica, assim, era tentar trocar rápido os bispos, né? O bispo dela do fianqueto, e acho que facilita muito a partida, né? A partida aí, se conseguisse. Ela também resolveu fazer o duplo fianqueto, na posição basicamente simétrica, né? Se você jogar aqui, é uma inglesa simétrica. Então, ela tem preferências por posições de inglesa, ou ré, de coisas do tipo, né? Isso. Na verdade, isso nem era o que eu tinha preparado com ela para jogar em casa, mas aí, depois, na hora, quando eu cheguei no torneio, eu resolvi mudar. Bom, até aqui tá tranquilo, né? Eu acho que... É, lembra uma índia da dama diferida, né? Duplo fianqueto. Que tem esses planos de cavalo e quatro. Não sei, talvez, em vez de cavalo c3, se o branco pudesse, não sei. Cavalo c3, cavalo e quatro, não trocar em e4, né? Não trocar aqui. Você disse não tomar esse. É, eu digo assim, dama c2. Dama c2, por exemplo. Entendi. E toma tamanho de bispo, aí. É isso. É porque, quando ela toma, eu acho que facilita muito o jogo para o negro, né? Porque esse bispo em e4, ele fica um pouco chato. Sim, ele controla toda a partida e... Vamos ver aqui. Dama d2. Cavalo d7. Então, Rideon, qual a intenção dessa jogada? Você tem uma clareza sobre esse lance? Por que ela jogou isso? Eu não saberia te dizer. Talvez ela pensava que as pretas fossem jogar c5, não sei. É, ela pode ser, porque aí tem um raio-x aqui, né? E fica bem, fica fraco aqui e aqui, né? Caso você jogue c5, né? Sim, mas é... É, você não vai jogar c5 nessa posição, né? Acredito. É, não, nem pode, né? Você quer jogar por aqui, assim, né? Sim. A ideia do preto é basicamente essa, né? Jogar dama d7, f5, trocar os bispos. Jogar um f4, eventualmente, abrir a coluna de f, coisas assim, né? Isso. Legal. Dama d7. Talvez fosse melhor para ela aqui, como você falou, dama c2, né? E existia alguns lances assim, não sei se você já viu, para jogar um cavalo d2 e forçar a saída da peça e jogar f3 e e4 e não trocar esse bispo por esse. Que posso continuar com o plano de f5, talvez? Sim. Sim. Cavalo d7, f5. Cavalo d7, cavalo aqui. É, um jogo confortável, né? Para o negro. Bom, aí ela tomou aqui, tomou, dama d2, cavalo d7, torre d1, dama e 7, cavalo d1, cavalo d1, trocas, e f5, certo. Aqui, qual o plano do negro? O que o negro vai fazer aqui? Ah, depois de trocar, o meu plano era jogar a torre f7 e depois a outra torre, para, não sei, tentar jogar f5, f4. Entrar aqui, né? Não sei, muito claro, mas era tentar abrir por aí. Mas esperar, esperar o branco, né? Tipo, jogar d5 para eu jogar e5, eu acho, talvez. Caso ele jogue, caso ela jogue d5, você faz e5 e não troca peças, né? Isso. Vai parecer uma índia do rei com uma holandesa ali, né? Aham. Aqueles planos ali que você tem que ir para cima do rei. No prazo do rei, assim, como você falou ali. Tomar o f3, torre f7 e 4. É bom tomar isso? Ah, para mim, é claro que o negro tinha que tomar aí. Tomar... Parece bom, né? Porque você exatamente está dobrando aqui, né? Sim. Favorece a você que abra, né? É que na verdade aqui já está uma posição bem confortável, né? Para as pretas. Sim. Você acha que tem que jogar aqui? Não sei. Porque está parecendo que, como, por exemplo, se eu jogar aqui, eu posso tomar aqui, por exemplo. Então, eu posso jogar assim, né? E tem alguns problemas aqui, de todas as formas. Mesmo que tome, tome, cheque, eu posso jogar assim e trocar. E esse peão é sempre fraco, né? Sim, por isso que quando o branco jogou e4, eu tomei rápido em f por e4, porque a minha ideia era que no final o peão de e4 seria um ponto fraco, né? Mas, provavelmente, o que deve ser melhor é esse, né? Para fechar o centro, não deixar o espião fraco. De certa forma, ele está fraco ainda, mas, pelo menos, ameniza aí a situação. Sim, mas acho que a ideia do preto continua sendo a mesma, né? Simplesmente dobra na coluna e fica, eu não sei, né? Porque está difícil para... Para as brancas terem algo, né? Jogou ali, torre f1, torre f8. Jogou o d5, acabou... É, acabou transpondo. Só que aí eu joguei cavalo f6. E talvez o lance mais preciso, eu não sei se era cavalo f6, mesmo ou se eu podia tomar em f1. Porque tomando em f1, trocando todas, né? Aí, no final, tem dama f8, cheque. Para bispo h6. É, se cobre de dama, tem cavalo f6. E a... Acredito que ganha o peão, né? Sim, ganha o peão. E caso saia com o rei para e1, o bispo está entrando, talvez. E aí, está caindo aqui também, né? Ah, não, você disse rei para f1. É, rei para e1. Isso, e o bispo para h6. O bispo entra aqui, né? Eu não sei, né? Esse aqui primeiro? Também. E aí, caso ele jogue aqui, nós temos esse, né? É que dama f3, não sei se tem dama e2. Ah, e aí ele queira trocar. Certo. É, ela está querendo trocar aí. Eu achei mais fácil manter as peças com o cavalo f6, né? Do que trocar tudo, sei lá. Bom, o cavalo f6 parece forte. Dama d3. Dama d7. A ideia aqui é... Bom, entrar em h3, né? Em h3, cavalo g4. E eu não vejo muito bem como que vai defender, talvez com o cavalo h4. Mas, é... Está difícil já ir. Já está ruim. Cavalo h4, dama... Poderia jogar aqui, a gente está ameaçando lá e ameaçando o cavalo g4. Ou o cavalo tome 4 direto, depende. É, dama e2, né? Não sei. Dama e2, pode jogar aqui? Ah, dama e2, toma. Eu acho que toma em h7 primeiro, né? Pode, tem que jogar esse, né? Mas, ainda assim, aqui... Está defensável, né? Sim, mas é... Você toma em h3, cavalo, né? É, eu acho que aí não pode, né? Porque está... O que leva aqui? É, torre f1, cheque. Torre f1, toma... É que aí é o tema da partida, quase. É porque você não pode tomar de dama, né? Você tem que tomar de rei e vai ter duplo. Ah, entendi. Nossa. Uou. É que esse foi o tema mesmo do final da partida. Cavalo e3, dama e g4. Aqui, dama e g4, você vai... Para você jogar cavalo aqui, você precisa primeiro tirar esse cavalo daqui. Sim, então tem que jogar bispo h6. Aí, depois de bispo h6, eu acho que já não tem mais jeito mesmo para o branco. Bispo h6, vai tirar... Não pode jogar aqui, eventualmente. Depois... Ou tem cavalo aqui, toma direto. Você diz depois de dama h3, torre f2? É. Eu acho que é bispo h6 também, né? Aí, torre aqui... Ah, se tem golpe aqui, bispo toma cavalo, é isso? Toma cavalo aqui, toma lá, toma aqui, não? Isso. Ah, tem sempre um problema. Problema? Ah, então tá de cavalo... É, é porque daí foi basicamente aquela ideia, né? Trocar o bispo do fianchetto e ter tomado de cavalo ali, eu não sei, né? O cavalo do branco ficou muito estranho. E ficou essa casa aí fraca em h3 no final. Bispo h6, torre... Ah, não, isso fosse torre f2, né? Cavalo e3, dama h3. Torre de A1. Isso, uma h6. Já não tem defesa aqui, por exemplo, se eu tirar aqui, tem cavalo g4, ameaça aqui, e... Não tem defesa pra lá também, né? É, não tem defesa porque no final tem o tema de f1, né, que troca tudo, e quando você toma de dama, eu tome h2. Certo. Aí jogou bispo c1, bispo toma em 3, toma, cavalo g4, ameaça o mate em h2, e tem pressão aqui também, né? É, aí não tem defesa mesmo. Agora tem... o que que tem aqui? Aí é o que foi na partida mesmo, torre f1. Torre f1, torre toma. E aí torre toma, e depois dama h2. Ah, entendi, certo. É uma combinação muito intensa essa, hein? Bom, as combinações, os cálculos que você tinha perguntado, os que eu fiz, foram basicamente iguais esses, assim, mais ou menos, assim, dos treinos, né? Ah, legal, legal. Eram parecidos, assim, com muitos exercícios que teve nas minhas partidas. Aconteceram muitas vezes essas situações nas suas partidas? Ah, teve algumas partidas. Teve no final, na última partida teve alguns cálculos também, e eu deixei passar. Teve uma partida com a Vivian, que tinha um lance muito interessante, e eu vi na partida, só que eu não consegui calcular tudo, e seria no momento que eu joguei f por g7, deu uma por b2. Isso, em vez de f por g7, as brancas teriam g5, que era um lance muito forte, mas eu não vi que quando as pretas tomam, as brancas simplesmente podem tomar de volta, e quando cheque em d4, o rei consegue fugir depois, e não tem mais cheque. Não, 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 seria quando o rei fica em g1, e a dama não tem mais cheque, assim, mas é... Por exemplo, aqui é h1, não, aí... Onde eu vou esconder esse rei, esse é o problema? Isso, acho que seria rei h1... Talvez primeiro esse, né? Seria rei h1 mesmo? Não, 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 é g5, as brancas tomam em g5. G5, aí tomam, aí tomam em g5 mesmo? Isso, e aí quando cheque, era rei h1 mesmo. Não, não, é rei h2, desculpa, rei h2. Acabaram o cheque, tem esse ainda? E aí rei h1, e aí quando dama f3, rei g1. E aí a gente volta naquela posição, só que a dama não consegue mais chegar em d4. E eu não vi isso na partida, eu não vi essa manobra do rei. Mas g5 era um lance muito forte. Uau, g5 aqui, então olha aí, pessoal, como o trabalho dela em cálculo, provavelmente você viu isso durante o jogo, mesmo quando você termina a partida, ou você já analisou essa partida, por exemplo? Nessa partida eu já analisei, mas quando eu tava jogando ela, eu tinha certeza que g5 era um lance muito bom, só que infelizmente eu não consegui arrematar no cálculo. Então eu deixei passar. Mas eu tinha certeza que g5 era um lance muito bom, mas eu não arrisquei porque eu não tinha certeza do cálculo, né? Mas foram tipo esses, esse g5 seria tipo um exercício igual aos que eu resolvi antes do torneio também. Que legal isso. Então você vê que, me lembro de um outro jogador que falou algo similar a você, foi um cara de 2,7. Ah, não é pentalo, é Sassi Kiran, ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas, né? Acho que você, não sei se você estava nessa, nessas Olimpíadas. Ah, eu tô desde 2008, nas Olimpíadas. Ele ganhou a medalha de ouro, se eu não me engano, e aí a perguntar pra ele, atribuíram assim, nossa, mas por que que você, como é que você fez pra ganhar a medalha de ouro? Ele falou assim, olha, nós, pouco antes das Olimpíadas, nós ficamos num lugar confinado, assim, todos concentrados em treinamento, fazendo muito exercício de cálculo, muito. Então acho que isso tá atribuído, né, ao seu resultado, ao seu sucesso aí nesse campeonato, né? A arte de calcular também, né? É, eu recomendo pra todos os jogadores que estão assim, que nem eu, tentando subir mais, né? Fazer bastante exercício de cálculo, porque eu não acho que no nosso nível a abertura, ela seja um ponto, assim, sabe, crucial. Eu acho que você dominar a abertura, seja essencial, assim, no nível top, mas no meu nível, assim, que a gente tá subindo, eu acho que o essencial mesmo é a gente melhorar o cálculo. Legal. E atualmente você tem treinadores, os seus atuais treinadores, é o... você pode falar qual que é o seu atual treinador? Ah, sim, eu até falei antes, é... Ah, com o Sandro. Isso, eu treino com o Sandro desde 2013, né, mas agora ele também tá focando mais na carreira dele de jogador, né? Tá aí chegando, já chegou, aliás, né, no top 100, né? Fenômeno. E torcei agora pra ele chegar a 2,700, né? E aí eu tô treinando com o GM Diamante. Ah, o Diamante, legal, legal. Você sempre teve, assim, é... Você já achou três desde quando? Eu aprendi com cinco anos. O meu primeiro torneio, ele foi com seis. Seis anos, já bem... E agora atualmente você tem... Atualmente eu tô com 25, então esse ano eu posso dizer que já tô aí completando duas décadas de torneio, né? Duas décadas, legal. Mas que eu comecei a me dedicar bastante mesmo foi ano passado, né? Porque eu fui pro projeto, né, do Rumo à Maestria, então eu resolvi me dedicar a mais, né? Justamente porque tava no projeto representando a América, representando o Brasil, então eu queria dar o máximo de mim, né? E esse projeto, ele era dentro do Brasil ou fora do Brasil? Esse projeto, ele é um projeto da Marta, né? Marta Ferro, do Equador. É um projeto da UOL, né? E o intuito é formar jogadores, barras, que é o fundamento? O objetivo do projeto é conseguir fazer com que as meninas virem WGM, né? Melhorar o xadrez feminino da América, essas coisas. Porque falta muita oportunidade, né? Porque, por exemplo, assim, foi a primeira vez ano passado que eu joguei torneio na Europa, né? Aberto, assim, né? Eu já joguei Mundial, Olimpíada, mas aberto mesmo foi o meu primeiro torneio ano passado. E eu vi que é muito, o nível, assim, de força do torneio é muito diferente, né? Dos torneios que eu tava acostumada a jogar aqui no Brasil. Se eu pudesse, eu queria jogar todo ano, mas é porque realmente falta oportunidade, né? É um pouco caro, assim, né? Se é um projeto, você precisa ter um apoio e tudo mais. E eu acredito que o Brasil, ele apoia, sim, em alguns esportes, mas são os mesmos ali, né? Sempre futebol... É... Futebol e futebol e futebol, mas nada contra o futebol, assim. Mas é uma visibilidade que não é reconhecida no país. É um jogo intelectual, né? De pessoas que desenvolvem capacidades boas, tanto pra vida quanto pra outras áreas da vida, né? Como também pra formação de caráter, enfim. Mas falta o apoio da rede, das federações, ou de clubes, e mídia, enfim, né? É porque... Como a visibilidade ficaria melhor, assim, no país? Ah, eu acho que se o xadrez fosse implantado, assim, nas escolas, né? Como uma matéria obrigatória, eu acho que isso já ia dar uma visibilidade muito grande pro xadrez, assim, né? Tem algumas cidades, alguns estados, que eles estão conseguindo fazer isso, mas o ideal seria, se fosse, sei lá, um sonho, sonhar muito grande, seria o Brasil inteiro, né? Ter xadrez nas escolas, assim. Sim. Como uma fonte educacional, né? Claro, claro. Porque é muito benefício, né? Pra criança o xadrez. Sim, verdade. E, claro, você tem algum livro, alguma dica que você queira deixar pra galera aí, antes da gente encerrar? Você quer falar alguma coisa aí? Livro, todo mundo sabe que eu não sou a pessoa mais recomendada pra indicar livro, né? Porque eu mesmo nunca, eu nunca terminei de ler um livro inteiro, não. De xadrez, né? Mas, eu recomendo o cálculo, eu recomendo o pessoal, assim, que quer melhorar, fazer muito exercício de cálculo. Tem que fazer todo dia um pouquinho. Nem que seja meia hora, sabe? Pegar, fazer uns exercícios todo dia. Eu acho que ajuda bastante. Perfeito. Bom, falamos então com Juliana. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.